Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem e tu, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem e tu, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Mas se é o curé ao vivo Chama 99474006 O DDD87 Alô meu amigo Leandro Cedês O Moral de Pernambuco Mas se é o curé é ao vivo Chama Quando a gente se viu pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei E eu me entreguei, me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Tudo em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No WhatsApp, na praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que eu não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No WhatsApp, na praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Alô, Geissim Alô, Gleissim Alô, Gleissim Lá em Arco Verde Um abraço Maciel Curé Hehehehe Chão 99474006 O DDD87 Arrocha meu amigo Edson Distribuidora Ao vivo Maciel Curé Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Tudo em seus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que eu não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me liga Me dê um sinal No WhatsApp Na praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que eu não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me liga Me dê um sinal No WhatsApp Na praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê eu demonstrate Desen Strokes Um Até a próxima tampão pra ve 살 Toca Ch baba Astana Deira Todas Você tá se esforçando Eu sei que tá Juntando os cacos Tentando colar O coração que ela quebrou Mas eu quero te contar De causa dor Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Veste a roupa e vamos conversar Eu aproveito a boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Veja bem demais Abracei teu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Desculpe a sinceridade Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Você tá se esforçando Eu sei que tá Juntando os cacos Tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar E causa dor Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Veste a roupa e vamos conversar Eu aproveito a boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Veja bem demais Abracei teu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Desculpe a sinceridade Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Eu aproveito a boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Veja bem demais Abracei teu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Desculpe a sinceridade Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Chama de eu Maciel Gurel Vivo 9947-4006-DD87 Por quanto tempo Me dediquei a amar você Não fiz mais nada Porque nada mais me dá Tanto prazer Lembrando das coisas que eu te dei Nem me dê conta o tanto Que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço Com os abraços Que só querem o teu corpo O que é que eu faço agora Com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço com meus beijos Que só querem tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Na minha vida Na minha vida Não deixei nada pra depois Qual a saída Se eu fiz tudo na medida Pra nós dois Lembrando as coisas que eu ganhei Nem me dê conta o tanto Que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço Com os abraços Que só querem o teu corpo O que é que eu faço agora Com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço Com meus beijos Que só querem tua boca O que é que eu faço Com esse amor inútil Sem você pra amar Alô meu amigo Flávio da Viúva Lá em Saró E meu amigo preto Véi pode tá pegado E o preto rico É nóis Mas se é o curé O Janiel Lembrando as coisas que eu ganhei Nem me dê conta o tanto Que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço Com os abraços Que só querem o teu corpo O que é que eu faço agora Com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço Com meus beijos Que só querem tua boca O que é que eu faço Com esse amor inútil Sem você pra amar E sem falar nos nossos Discos e CDs As fotos das viagens Que a gente fez Ainda sinto o teu perfume Em cada roupa Que eu usei E pra eu não acabar comigo Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço Com os abraços Que só querem o teu corpo O que é que eu faço Agora com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço Com meus beijos Que só querem tua boca O que é que eu faço Com esse amor inútil Sem você pra amar Você vai ser o curé ao vivo Olha a catraca rodando Dali de eu Chama Ui 9947-4006 O DDD87 Eu Errei quando acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz de aceitar Conselhos Com uma ajuda Insiste na pessoa errada Até se arrepender Por quê? Eu devia ter notado Naquele dia Que você me olhou Mas meu coração Despreparado Abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não me encontre Outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Que não me faça sofrer Alô meu vereador Lá em Buíque Cidil de Cícero Salviano E Paredinhas Moffa Bota pegado Ao vivo Marcel Curet Eu Ei Quando acreditei Totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos Com uma ajuda Insiste na pessoa errada Até se arrepender Por quê? Eu devia ter notado Naquele dia Que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não me encontre Outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Que não me faça sofrer Chama de eu Marcial Gurel Vivo 9947-4006 DDD87 Posso perder meus encantos Pode acabar nossa estrada Mas eu não te esquecerei 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 Como você me beijava Como esquecer as suas loucuras E as suas pisadas Como esquecer que rezava Enquanto eu te beijava Eu nunca te esquecerei Nem eu Eu nunca mais te esquecerei Meu amigo Marquinho, lá em Arco Verde A emissão de Equipadora E Rodrigo e Biel Bora, Rosé, ao vivo Posso perder nossa história Posso morrer amanhã Mas eu não te esquecerei Eu não te esquecerei Vamos esquecer seu sorriso E as suas palavras Como esquecer nossos corpos Luz e luz apagada Como esquecer Como você me beijava Como esquecer as suas loucuras E as suas pisadas Como esquecer que rezava Vem quando eu te beijava Eu nunca te esquecerei Meu Eu nunca mais te esquecerei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Juro que não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Falta teu cheiro No travesseiro Quando me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Não tem você Falta você Falta teu cheiro No travesseiro Quando me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Não tem você Aê Bora meu amigo O Ítalo Ferreira Bota pegado Chama de El Maciel Cure Almovivo Juro que não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder Posso te responder O que você quiser Ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Falta teu cheiro No travesseiro Quando me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Falta você Falta teu cheiro No travesseiro Quando me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Falta você Falta você Música Chama de eu, Marcial Curiel Vivo, 99474006, DTD87, liga! Música Tomete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar, é o dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e se seu coração me apertar E se ouvir falar de nós, e quando essa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa de dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar, é o dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e se seu coração me apertar E se ouvir falar de nós, e quando essa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa de dizer Eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você Tá rolando um assunto que você E seu novo namorado Já tem data marcada pra viagem numa praia Que vai ser seu noivado Deve ter esquecido de mencionar Que ainda me ama E que tem sentimentos que há uma semana Se deitou em minha cama Pra mim foi uma despedida Pra você mais uma recaída E quer saber Isso vai acontecer O resto da sua vida Ele não tem culpa de você me amar Ele não sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom Que é uma pessoa errada E se amasse ele não estaria deitada Em meus braços Alô meu amigo Hamilton Lá em Boico um abraço Mas se é o corel vivo Chama! Deve ter esquecido de mencionar Que ainda me ama Que ainda me ama E que tem sentimentos que há uma semana Se deitou em minha cama Pra mim foi uma despedida Pra você mais uma recaída E quer saber Uma pessoa errada E se amasse ele não estaria deitada Em meus braços Chama de eu Estão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que não como Pensando em você E viro na cama Toda noite sem dormir Essa carece inflama o peito Tá a ponto de explodir Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Sequei uma garrafa de bitu Eu tô pensando em você Fumbei um maço do seu deve azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequitim Eu nesse cangoate aí A noite inteira Tô imaginando aqui Você só de lingerie Eu nesse cangoate aí Eu tô pensando em você 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 Feito um cão sem dono, eu não sei o que fazer Tem dois dias que não como pensando em você E viro na cama toda noite sem dormir Essa carença inflama o peito, tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu, sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu, fumei um maço do seu deve azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie Seu perfume jequitim, eu nesse cangote aí A noite inteira, tô imaginando aqui Você só de lingerie, eu nesse cangote aí Eu tô pensando em tu, sequei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu, fumei um maço do seu deve azul Tô imaginando aqui, você só de lingerie Seu perfume jequitim, eu nesse cangote aí A noite inteira, tô imaginando aqui Você só de lingerie, eu nesse cangote aí A noite inteira Eu tô pensando em tu, sequei uma garrafa de pitú